Uais, tomara que esse ano que vem rompendo ali na cabeceira Chega mais manso aqui pra nós Ele não pode trazer muita trovoada Pra nós não desbarrancar esse mundaréu de novo E nem o sol muito regalado Pra nós não esturricar os viventes das nossas bandas Tomara que esses homens graúdos também emenda E larga dessas estripulias de guerra, uais Uns cobrinhos mais faturantes também é bom, né? Pra gente não ficar esbarrando na precisão E no mais é como Deus for servido Porque só ele é que pode dar a volta na braveza do mundo